Bom, né, gente? Olha só, como é que é a sua relação com as mensagens de WhatsApp? Você fica ansioso para ver se a pessoa que você quer interagir está online? Você fica ansioso para ver se ela visualizou? Você fica ansioso quando ela demora a te responder? Pois é, os especialistas, os psicólogos estão percebendo uma relação de muita ansiedade entre as ferramentas do WhatsApp e as pessoas. Acreditem se quiserem. Eu falo sobre esse assunto com o psicólogo Bruno Lenz. Oi, Bruno, muito bom dia para você. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Bom dia, é um prazer estar aqui. Vamos falar sobre isso. Tem muito que a gente levantar para o pessoal estar mais atento e se responsabilizando pelos riscos também. Você fica ansioso quando está interagindo com alguém pelo WhatsApp? Sim, eu mesmo não tenho Instagram e procuro colocar perifericamente a presença das redes sociais na minha própria vida, mas o WhatsApp é uma coisa que a gente não consegue fugir aqui no Brasil, né? E aí, como é que administra isso? Porque agora, a princípio, o WhatsApp vai deixar de ver se você está online ou não, né? Há essa expectativa. Como é que você administra aquela pessoa? Às vezes, a gente está em reunião, gente, aqui na nossa equipe, e a gente diz assim, não, mas a gente já convidou aquela pessoa, ele já visualizou, mas ainda não respondeu. Às vezes, a gente fica ansioso até na reunião de pauta. Quer dizer, como é que administra isso? Pois, com a retirada do online, a primeira coisa que vai acontecer é que a gente vai precisar aceitar que a gente não sabe quando a outra pessoa está ali. Isso já é uma realidade, porque mesmo estando avisado como online, a gente não tem noção de onde está a pessoa do outro lado, o entorno em que ela se encontra. Então, a gente apenas supõe que ela está online e disponível, mas a disponibilidade não é visível só pela palavrinha descrevendo ali o status do outro lado, né? E o que você acha que isso significa? Que as pessoas não estão conseguindo mais, que as pessoas estão vivendo muito no virtual? Porque você está imaginando que a pessoa está ali como se estivesse conversando com você, e não está, porque ela não está totalmente agora. Agora, por exemplo, se alguém me mandar uma mensagem, a princípio as pessoas sabem que eu estou no ar, mas se alguém me mandar uma mensagem, eu não posso responder nesse momento. E aí vai ter uma frustração para essa pessoa. Então, o que isso tem a ver com a pandemia também? E traz esse aspecto do imediatismo dos relacionamentos. Percebam, hoje a gente pode estar falando com várias pessoas ao mesmo tempo, né? Manda uma resposta ali, já sai, já entra na outra, manda um áudio e compartilha com cinco, dez outros contatos. Então, toda essa dinâmica da comunicação é muito boa, claro, por um lado, de agilizar a comunicação, e a comunicação é tudo, agiliza o desenvolvimento como um todo. Ao mesmo tempo, coloca a gente num ritmo mais acelerado de resposta, de troca, e isso pode sim ser gatilho para a ansiedade, porque as pessoas não têm mais aquele tempo de preservação de si, a gente está acessível o tempo todo, né? Se o celular está no barulhento, ele não para de piscar, a gente ouve frequentemente, ah, preciso silenciar o WhatsApp, ah, deixa eu desligar o WhatsApp. Por que isso? As pessoas não têm mais um espaço para estarem com qualidade numa interação. E quando a gente pode construir isso nas nossas rotinas, nos nossos relacionamentos, a gente pode ver um pouco mais da intimidade necessária para o desenvolvimento da identidade dos seres humanos. Perceba, a gente precisa de intimidade qualitativa com os nossos pais, quando a gente é criança, ao longo do nosso desenvolvimento, na escola, na comunidade, até a gente chegar na vida adulta com os nossos parceiros. Então, essa questão do WhatsApp, talvez as pessoas se identifiquem de estar numa reunião, num grupo, e aí alguém puxa o seu celular para conversar com alguém que não está ali. E isso fere a qualidade da interação. A gente precisa começar a refletir que interações estão ali para gerar desenvolvimento, diálogo, linguagem conosco, e que interações estão ali para nos tirar da qualidade daquele momento. Mesmo que seja um momento de distração, isso pode ferir vínculos. É sobre esse momento, claro, um pouco mais extremo, que a gente precisa levantar conscientização para que as pessoas realmente possam se dedicar aos relacionamentos que precisam delas, e não esses que podem ser delegados para um outro momento para que haja também resposta qualitativa durante o virtual. Bruno, eu vou dividir com você e com o nosso telespectador uma pesquisa que o Arthur Igreja, aliás, o Arthur Igreja vai ser nosso convidado essa semana do Conexão ND. O Arthur Igreja é uma das pessoas que mais entende tecnologia do Brasil. E aí ele colocou assim, olha, nada substitui o olho a olho em diversas situações. Uma pesquisa recente mostra que o tempo para alcançar um acordo de forma presencial é de seis minutos contra 20 minutos apenas usando e-mails. A pesquisa também aponta que, quanto mais complexo o tema, maior a diferença a favor da conversa presencial. Aí o Arthur Igreja diz assim, Adorei. O estudo vai na contramão da Ode ao 100% digital. Acredito que a questão fundamental é ter sensibilidade para escolher a melhor modalidade de comunicação disponível em cada momento. Mas nada substitui o olho a olho, né? Isso é graças a Deus, né? Claro. A gente ainda é corpo. Mesmo se alguém for entubado e alimentado por máquinas para viver apenas no mundo virtual, ainda é corpo e precisa de relacionamentos para que alimente, para que sustente as máquinas que vão manter essa pessoa no mundo virtual, nessa distopia imaginária. Mas é isso. A gente precisa legitimar que a gente é feito de matéria, que existe materialidade. E se a gente não legitima isso, a gente começa a viver uma vida imaginária, com filtros, com montagens. E isso não é realidade. Se a gente pode engajar o desenvolvimento da nossa realidade material, a gente pode encontrar mais qualidade de vida nos relacionamentos. E relacionamento é tudo. O ser humano é um ser relacional que precisa estar inserido numa rede para que se desenvolva, para que sobreviva. Muito bom isso que você disse. Até porque a gente tem outras pesquisas que mostram. Você falou de filtro. A gente tem pesquisa que mostra que aumentou e aumentou muito o número de cirurgias plásticas, porque as pessoas se veem com filtro, filtro, filtro. Quando se olham de verdade, ah, eu quero ser mais bonita, porque eu quero ser com filtro. Aí vai lá e pede para fazer cirurgia plástica. Então, assim, tem muitas pesquisas mostrando aí que a vida da gente está mudando e mudando muito em função desse momento. Pandemia, essa coisa do avanço da tecnologia. Enfim, Bruno, muito bom. Para a gente fechar, fala um pouquinho do trabalho que você faz gratuitamente. Você atende numa ONG, né? Sim, obrigado pela oportunidade. Na AssimSC, pode encontrar a gente no Instagram. A AssimSC tem Instagram. A gente tem atendimento terapêutico a preço social e gratuito. A gente tem dois grupos de atendimento gratuito que funcionam intercaladamente a cada 15 dias. E atendemos, temos cerca de 150 vagas para o atendimento individual a preço social. A gente realmente mobiliza uma rede que possa oferecer a qualidade e bem-estar, desde o gratuito até o preço particular das pessoas. Está todo mundo engajado no desenvolvimento comunitário. E agora, com o virtual, a gente tem as vantagens de estar podendo atender falantes de português do mundo inteiro. Porque a AssimSC está funcionando inteiramente pelo atendimento virtual, pelo MITES ou outras plataformas. Para a gente fechar, a dica do Bruno, a dica do psicólogo para a relação saudável com as ferramentas do WhatsApp. Coloca o celular na cestinha do celular e vamos começar a retomar a construção da intimidade nos relacionamentos que estão ali materializados e que podem oferecer essa conexão humana que nos faz humanos. Muito bom. O Arthur Igreja traz também uma publicação aqui de um restaurante que colocou na mesa, você falou da caixinha, o restaurante colocou uma caixinha na mesa para que o casal chegue e coloque o celular ali e consiga, de fato, curtir o restaurante e conversar. Porque senão é aquela cena, fica o marido, a mulher, o parceiro, quem quiser, enfim, amigo, amiga, um de um lado, o outro do outro, todo mundo ali na frente do outro, mas ninguém está se vendo, né? Está um falando aqui, o outro falando ali com quem não está na cena, que foi o que você acabou de comentar também. Pois, pois, sim. Esse espaço de intimidade e conexão é tudo que a gente pode querer. Sem dúvida, é muito importante a gente estar desenvolvendo as tecnologias, estar podendo se conectar, como estamos fazendo agora ao vivo, pelo virtual, mas a gente ter também o espaço da conexão humana e agora, com a retrocedência da pandemia, a gente pode voltar a se conectar fisicamente, presencialmente, com os seres humanos e isso é essencial como indicativo de saúde mental. Tá aí, Bruno Lenzo. Obrigada, viu, pelas dicas, obrigada pelo bate-papo, um ótimo dia para você, até uma próxima oportunidade. Até, muito obrigado.